Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao primeiro AgroSE do ano de 2022. O programa tá bem bacana, nós preparamos uma edição especial pra você. Olha só os destaques! Agricultor produz macaxeira em consórcio com outras culturas com a irrigação do Jacarecica 2. E governo do estado vai implantar 72 sistemas simplificados de abastecimento de água em Sergipe. Esses são os destaques do AgroSE que está começando. O governo do estado está preocupado com a situação de estiagem ou com uma seca prolongada aqui em Sergipe. E está construindo 72 sistemas simplificados de abastecimento de água aqui no estado. O governo já anunciou e as comunidades rurais vão receber 72 sistemas simplificados de água para ajudar em tempos de escassez hídrica a partir de poços perfurados. A Coidro, através da Secretaria de Agricultura do estado, vai cuidar da construção a partir de investimentos de quase 5,5 milhões de reais. A abertura de barragens, recuperação de barragens, perfuração de poços, fazendo acontecer e não apenas perfurar, mas implantar para que ele possa funcionar enquanto sistema de abastecimento para atender a população. Ao todo, serão beneficiados os municípios de Gararu, Aquitabã, Arauá, Areia Branca, Brejo Grande, Canidé de São Francisco, Carira, Cristinápolis, Cumbi, Divina Pastora, Estância, Graco Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaianinha, Itabi, Itaporanga da Ajuda, Japaratuba, Japuatã, Lagarto, Malhador, Maruim, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Pacatuba, Pinhão, Poço Verde, Riachão do Dantas, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, São Domingos, Tomar do Geru e Umbaúba. Nós vamos viajar agora para o município de Riachuelo, na Grande Aracaju, que fica distante 30 quilômetros da capital sergipana, para conhecer a produção de macaxeira irrigada com o sistema da Coidro. Ela está na mesa do sergipano, para comer a raiz ou em forma de farinha, tapioca e muitos derivados. A macaxeira é bastante consumida por aqui. A cultura dela, que também é conhecida como mandioca, ocupa uma área de 30 mil hectares em Sergipe e tem produtividade média de 15 mil quilos, com plantio de 10 mil plantas por hectare. Seu José segue o manejo recomendado para a região da Grande Aracaju, que deve incluir o controle rigoroso do mato, sobretudo durante os primeiros quatro meses após o plantio. A macaxeira também é outra pedra fundamental aqui no terreno, que há muitos anos, que a nossa plantação aqui, há muitos anos, era só batata e macaxeira. Esse projeto aqui foi uma benção de Deus. Ele tem a irrigação ao seu favor. É um dos irrigantes do perímetro irrigado Jacarecica II, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, a Coidro. Nós temos seis perímetros irrigados assistidos pela Coidro. Um no Alto Sertão, dois no Acreste, dois na região centro-sul, esse aqui de Riachuelo. E além desses seis, nós temos o platô do Neópolis, que é um sistema empresarial. A Coidro, ela restringe sua atuação dentro dessas áreas de irrigação. Nós, recentemente, fizemos um investimento grande nos projetos da região do Agreste, que é o projeto Itabaiana, os dois projetos de Itabaiana, com a mudança dos sistemas de irrigação para sistemas mais econômicos de desperdício de água. E cada vez mais está comprovado que foi uma medida acertada. Um deles é para consumo humano e para irrigação. E o consumo humano, ele é prioritário. Então, esse investimento foi feito, melhorou o desperdício, mas a gente tem que entender que, o produtor tem que entender que a irrigação, a água, é um bem que é tanto utilizado para consumo humano como para irrigação, e a prioridade é o consumo humano. Para quem tem água sobrando, a ideia é aproveitar o investimento do governo de Sergipe na agricultura. A Gracia de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Você continua com a gente no nosso canal no YouTube e pode falar com a gente também através do nosso WhatsApp, que é esse número que está aparecendo aqui no seu vídeo. A gente tem um encontro marcado novamente na quarta-feira da semana que vem. Eu espero você. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma